E agora a gente tem importantes informações aqui no Bom Dia Litoral, porque estamos falando do setor policial e o Augusto César participa ao vivo então do BDL e vai trazer informações sobre uma situação bem complexa em uma aldeia aqui no litoral do estado, né Augusto? Machado de cadáver em uma aldeia e parece que trata-se de uma jovem de somente 14 anos. É isso Augusto, muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. Exatamente, Pierre, muito bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui no Bom Dia Litoral. Essa situação chamou a atenção de todas as pessoas que convivem nesta aldeia situada na região de Morretes, aproximadamente 51 quilômetros de Paranaguá, 40 quilômetros também da capital do estado, situação que aconteceu durante a noite de ontem e as equipes da criminalística sendo acionadas logo na sequência durante a madrugada. As equipes de perícia e também da Polícia Civil se deslocaram até esta aldeia que fica ali nesta comunidade, na região de Morretes, para averiguar toda essa situação que aconteceu por ali. E puderam constatar, então, que trata-se de uma adolescente de 14 anos que foi encontrada ali, morta no meio desta comunidade. O mistério que envolve este caso só poderá ser desvendado através de exames complementares que serão realizados por parte das equipes de criminalística, do Instituto Médico Legal também, para onde o corpo desta jovem foi encaminhado. Como eu falei anteriormente, ainda é um mistério. Não se tem detalhes de como esta morte teria acontecido. Ela tinha ali, a princípio, as primeiras informações que foram repassadas para a nossa equipe. Alguns sinais na região do pescoço, há a possibilidade de ter aí a situação de violência sexual, mas todas essas respostas só poderão ser esclarecidas após os exames complementares, que ainda serão realizados durante o dia de hoje na sede do Instituto Médico Legal, Pierre. Muito obrigado pela participação, Augusto. Muito obrigado por trazer a informação completa e é claro que a nossa equipe da TVCI continua acompanhando o caso e novas informações você acompanha no decorrer da nossa programação.